Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em meu canal. Eu me chamo Yuski Vinicius e antes de mais nada, eu quero pedir a você para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então vamos a mais um vídeo! Ok, pessoal! Hoje nós vamos verificar se alguém clonou ou está usando de forma inapropriada a nossa conta do Google. Então o que é essa conta do Google? É essa conta que você cria quando você compra o celular Android e vai baixar aplicativos para ele ou mesmo fazer backup na Cloud, etc. Então se alguém tem o dado da sua conta Google, é algo de certa forma perigoso e alarmante porque muitas vezes você usa sua conta Google para comprar algum aplicativo, daí já está movimentando algum dinheiro, essa pessoa já pode utilizar esse dinheiro para alguma finalidade, essa pessoa vai ter acesso aos seus contatos e aos backups que você faz também na sua conta Google, por exemplo, o seu WhatsApp. E quebra, nós ainda vamos aprender como localizar nossos dispositivos e como localizar a pessoa que clonou o nosso aparelho, tá bom? Bem, então este vídeo tornou-se possível devido a nossa amiga aí, Caliandra Cardoso. Ela colocou aí naquele vídeo do WhatsApp como saber se alguém está usando a minha conta do Google, a conta do Gmail. Bem, então vamos agora à tela do computador. Lembrando que tal procedimento também pode ser feito no celular utilizando o navegador Google Chrome ou mesmo o Mozilla Firefox. Bem, então vocês vão digitar aí no Google gerenciador de dispositivos. O interessante é que vocês já estejam logados aí na conta de vocês e daí vocês vão tocar em Find My Device. Bem, então a partir disso, nós já vamos ter acesso aí aos celulares que estão conectados à nossa conta do Google. E também vamos ter acesso à sua localização. Então eu tenho aqui conectado no momento um Samsung Galaxy S5, é meu. e tenho aqui conectado no momento um Samsung Galaxy Note 3, que é meu também, ok? Então aqui eu posso, por exemplo, apagar os dados do dispositivo, posso proteger o dispositivo com a nova senha e posso botar o dispositivo para reproduzir o som. Então aqui eu tenho o local exato onde o aparelho está localizado. Bem, então é apenas isso que vocês vão fazer para desvendar esse caso, ok? Pois bem, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possam deixar o like, se inscrever aqui no canal. Se tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau!